As Aventuras de Poliana, capítulo 38. Poliana ajuda João a escrever uma carta para sua mãe Josefa. Joana diz para Cláudia que ela e Durval terão um encontro sim. Afonso tenta convencer Luísa a ir no samba da padaria Ora Pães Pães. Luísa diz que não irá. As pessoas começam a chegar na padaria para ver o show de samba, que irá apresentar novidades pela primeira vez. Durval leva os filhos de Cláudia e Joana para que Raquel cuide. Guilherme avisa Jefferson e Vinícius que não poderá ir ao show, pois aconteceu um problema com a mãe. Jefferson então chama seu pai Ciro para assumir o lugar de Guilherme. Mirella canta sozinha como grande novidade. Dona Branca descobre através das redes sociais que Mirella mentiu e foi cantar na padaria. A senhora aposta para que a neta volte imediatamente para casa.